Música 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 Ponte aqui de Goa Que volta no Rio da Taira Música 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 Tiro Aead 구VE Música 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 o o o o o o o o o Vamos lá, vamos lá. O que é isso aí? Eu estava com a família de Youtube. Eu estava falando sobre o bom dia. E eu estava pensando em um dia que estava com a gente. Eu estava com a hotel para a hora de ver o hotel. Então, eu estava com a hotel e a ver a hotel. A gente estava com a hotel de agoda.com. O hotel de nome é Marina Beach Resort. Então, eu estava com a hotel de dois dias. Quanto tempo foi? 4,500 reais por quê? Estes dois dias. Há dois ter ter que fazer, então, vamos fazer uma nova hora para você ter agora. Então, vamos lá. Vamos. Vamos lá. Há uma boa empresa, não tem muito grande, há 3-star propósito. Mas o propósito é só. O que é que é? O que é o que é? Muito bom, muitos famílios estão ficando e se você pode ter a book, é um hotel bom. Eu me lembro de ter dois dias que a gente vai ter um problema é que é um lugar dentro da Norte, onde está em um lugar de Candelum. Onde está em um lugar de Candelum. Eu me lembro de ter dois dias para manter o hotel. Então, o que é que é um lugar, Então, vamos lá, vamos lá. o 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